O motociclista morreu depois que bateu em um cavalo e isso foi na Avenida das Ameixas, em Lusiânia. Moradores ficaram revoltados pela falta de sinalização da via. Olha aí. A situação da pista aqui, ó. Faz uma pista com a via que é pra ser 40, 60, mete 80, não mete quebra-mola. O motoqueiro bate, olha lá, falece. A moto lá, tá o motoqueiro estirado aqui no chão que faleceu. Não faz os quebra-mola a sinalização correta. Olha a situação aí, ó. Aí o povo também não tem consciência, muitas das vezes. É isso.